Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, o policial civil Antônio Alves Dourado confessou os motivos que o levaram a matar quatro colegas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camossim, no Ceará. Ele afirma perante juiz, promotor e sua defesa que sofria sede moral e perseguições. Uma informação dessa pode evitar que outros monstros cresçam dentro de uma instituição de segurança e seja a vida de cinco famílias, seja a vida de cinco par de família. Pode ser que ajude, pode ser que vocês consigam repassar isso. Mas a pessoa não é assim, a pessoa acaba depois de tanta injustiça e tanto mal. Isso é aquilo que eu estou dizendo. Eu vejo que o Dourado está angustiado e quer se manifestar. Então, em que pese, deixo eu acreditar em vossa excelência, doutor, em que pese, realmente, não tem nada a ver com os limites da audiência de custódia, mas que, se for o caso, se permita esse desabafo dele. É só intervenção do Ministério da Informação, mas deixa eu acreditar em vossa excelência, doutor. Fique à vontade, doutor. Vossa excelência, doutor, eu estou há 12 anos e oito meses nessa instituição, Polícia Civil. Amei muito, amei muito, tanto é que eu botei tanto para estar aqui. Há nove anos eu sou plantonista, conheço o serviço, me tirei. Nos primeiros anos de um plantonista, eu já me deporei com um absurdo, colocava a inspetora sozinha no plantão para custodiar preso, conduzi preso para a exame de corpo de delito, e eu, mais dois policiais, entramos com pedido para que fosse revista essa situação. Nós tivemos êxito, procuramos os jornais, fizemos a denúncia. O jornal TV Diário foi na delegacia, fez a matéria e, conforme a punição, ficamos com um expediente de quarta a domingo, o expediente de quinta a segunda e o expediente de sexta a terça, como forma de punição, seis meses sem ter finais de semana com a família. Isso em 2013. Só foi sanado depois de seis meses, quando veio uma notificação da CGT exigindo explicações do delegado e uma orientação da associação de delegados que o delegado pedisse a aposentadoria compulsória. Foi então que acabou. Mas antes de sair, ele deixou um delegado, o doutor Herbert, para dar continuidade aos assédios e os absurdos. Um dos espetores pediu o afastamento e pediu a exoneração de tanto assédio que estava sofrendo. Eu fui obrigado a fazer boliche de ocorrência, mesmo existindo cinco escrivãs para fazer esse procedimento durante o expediente. Me neguei. Fui obrigado a sair da delegacia a gritos pelo delegado e fui transferido para a granja, a 30 quilômetros. Mas não fui pós-satisfeito. Mesmo depois, a delegada municipal de granja chegou para mim e disse que eu ia pegar a viatura. mais um policial militar e fazer as notificações e as demais diligências. E eu falei para ela que tem três inspetores. Seda um, fica dois na viatura fazendo serviço. Ou você faz dessa maneira ou você vai fazer boliche de ocorrência. O mesmo assédio. E eu disse que não ia fazer. Fui transferido novamente para a Gijoca. Mas, novamente, em Gijoca, fiquei lá no expediente um ano e meio, fazendo deslocamento de Tópique. De seis e meia até... E seis e meia, quando eu saía, eu tinha que pegar uma carona. Chegar oito horas, sete horas da noite, oito horas da noite em casa. Sem direito ao convívio dos filhos. Ficando uma hora só com o convívio deles. Eles tinham que dormir cedo. Não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Volto para Camusim algum tempo depois, depois desse sofrimento. E volta sobre os meus assédios do doutor Hervist. E, por fim, o doutor Adriano. Chega um rapaz jovem, escrivão, conhece a vida da gente, a perseguição, os assédios. E, mesmo assim, como delegado, ele continua o mesmo problema de perseguição e assédio. Você não vai tirar extra. Nem você, nem o Éden, nem a Luciana. Eu perguntei ao inspetor-chefe, por quê? Porque eu não quero. Porque o Adriano, a Zé Ferino, era ex-namorado da delegada de Granja, a doutora Patrícia Mendonça, que pediu a minha transferência. E lá continua a perseguição. E nada de se pergência, Antônio. Essas outras questões, o senhor vai, em um, na eventual assuntional, vai poder se manifestar, falar pela defesa. Mas, em relação à custódia, a única pergunta que o senhor tem é essa. Por convívio? Sim, até a pergunta pertinente. Então, talvez uma pergunta pareça errada mesmo de custódia. Doutor, pelo meu peito, foi vontade de você manifestar. Excelência. É, em situação de crime, o fato do Dourado ter vitimado colegas de trabalho, que conviviam com ele no dia a dia, é certo que a polícia civil e a polícia militar também, muitas vezes, é um ambiente muito atormentado. Então, creio que é imprescindível o acompanhamento psicológico, o apoio psicológico, tanto para a policial militar, como para a policial civil. Vários policiais se manifestaram nas redes sociais e confirmam que realmente se trata de uma profissão muito difícil e desgastante. E o pior é que o assédio seria algo costumeiro, inclusive partindo de colegas. Mas nada justifica o que Antônio Alves Dourado fez tirando a vida de seus companheiros de trabalho. Música Música Música